Tá aí, Bonico, como é que tá a situação lá? Já procurou um novo clube já pra jogar ou não? Ah, então, Paulinho, agora eu tô pensando em montar meu DVD pra mandar pros empresários, né? Só que pra fazer um DVD só vai ser difícil, porque separar todos meus lances, só tem um lance de qualidade, entendeu? Acho que eu vou ter que fazer boleiro 1, 2, 3, que nem o filme do Rock Boboa. Rock 1, 2, 3, que é muita jogada de qualidade, né? Isso, né, Bonico? E aí, Gera? Ó, que que é isso aí? Cara, vai rolar a agenda do time. Vai olhar a fundos e a personalização do novo uniforme, né? Tá aí. Depois da agenda rola aquela festinha. A festa? Ah, vai ter... Ah, a festa tá boa, meu. Ó, rola o Danone liberado a noite toda. Ó, e parece que ele vai desfilar com o uniforme novo do clube. É o teu bruxo, sem panturra. Ah, sério? Galera, era pra eu estar desfilando nessa janta, né? Era pra eu estar com o uniforme e eu estar representando o time, né? Aí tá o Didi lá, aquela passada cansada dele. Como é que vamos botar um cara sem panturrilha pra desfilar? Que critério é esse? Pois é. Ó, dá pra ver? Bom, ainda bem que eu não tô mais naquele time, né? Pelo amor de Deus, cara. Mas essa festa é boa mesmo, mano. Mas é boa, homem. Tá louco? Danone liberado, homem. É só mais curtinho, aí. Tá louco? Com o Didi vai desfilar, né? É, já vamos dar uma olhada pra ele. Mas tem todo aquele dom, né? O homem nem perna tem, homem. Tá louco. Pois é, cara. Pensando bem, acho que essa festa pode ser boa, hein? Pode, pode ser boa pra nós, homem. Acho que a gente vai ver essa festa aí, Paulinho. Então... Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu caô. Jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar. Aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar. Aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar. E aí, jogador. Ah, veio o pai da show, né? Normal, eu já desfilo o meu talento em campo. E agora, vou desfilar aí no palco todo o meu talento, né? Ah, mas segura, de talento da onde? Tu com essa passada aí, tu acha que vai chegar aonde? Ah, dá uma segurada. Relaxa, relaxa. Relaxa e depois vai ali e continua o autógrafo, tá? Beleza. Só curtiu aí, beleza? É nóis. Valeu, bolero. Vai daí. Meu, que cara mais otário. Que cara mais otário. Ele tá se achando, cara. É muita balaca, é muita balaca. Tá se achando, olha. É muita máscara, é. Relaxa, fera. Vamos curtir a festa. Curtir os danones, tomar a cerveja. Aí, ó. A noite é uma criança. Boninho, vou no banheiro e já venho aí. Segure aí. Beleza. O que você tá fazendo aqui, bolero? Calma, Didi. Calma, cara. Vem aqui te desejar boa sorte. Vem, vem, bolero. Não caio mais nesse teu papo, pô. Pra me desejar boa sorte igual aquele dia no jogo, agora me dá licença, né? Que eu tenho um time pra representar. Calma, Didi. Calma, cara. Eu tô envergonhado de tudo que eu tô fazendo. Eu tô arrependido, cara. Sério mesmo, de coração. Quero te pedir desculpa, Didi. Ah, bolero. Não caio nesse teu papo. Não caio mais nesse teu papo. Ô, Didi. Eu sei que é um momento importante pra ti. Tu tá no clube, vai desfilar. Sério mesmo, cara. Quero te pedir desculpa, cara. Vamos voltar a ser amigo, cara. Tá, bolero. Tá. Aqui não é um lugar pra falar disso. Didi, dá um abraço aí, cara. Não, não, não. Eu tenho que ir lá de cima. Dá um abraço, cara. Dá um abraço, cara. Dá um abraço, cara. Dá um abraço aí, tá? Tá, tá. Valeu, cara. Tá, beleza, beleza. Valeu, tá? Vai lá, vai lá. Boa sorte, cara. Aqui eu tenho dinheiro. Boa sorte. Boa sorte. Não tem sorte, não tem sorte, né? Atenção, atenção. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje na agenda de confraternização da nossa equipe para apresentar o nosso uniforme, que é a temporada que está vindo em breve. Estou muito feliz por todos estarem aqui hoje juntamente, né? Nossa equipe, uma equipe que a gente montou bem calculada para chegar bem forte para o campeonato e queria deixar também que minha esposa viesse aqui e deixasse uma palavrinha. Shirley? Shirley? Bom, já que ela não está aqui, eu vou chamar a sua atleta Didi para fazer o desfile. E depois, festa liberada, Danone liberada para todo mundo. E se Deus quiser, tudo vai dar certo para a gente. Pode vir. E aí 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 Olha isso, gente. Olha que sacanagem, hein? Deixa pra mim Deixa pra mim Vai e aí, presidente. Dá uma olhadinha aqui, ó Todos os títulos que eu ganhei, ó Eu acho que está precisando de um cara experiente Um cara, um homem em gol, eu faço gol Aqui, ó Meus títulos Eu jogava muito E olha, sou um cara rodado Tem só agregado no time de vocês Porque olha, o professor Ah, o professor está só contratando a sua gurizada, homem Só joveno, homem O que tu acha? Pois é, falando nele Onde é que ele está? Não vi mais Só vi no início da festa Também não vi mais, homem É, não sei, hein? Pois é, né, Paulinho? Já pensei em demitir ele Mas minha esposa também é conselheira do clube Ela não quer que eu demita E espero que o trabalho agora seja bom E que venha os resultados melhores E sabe, né? Tem que agradar as mulheres Dá Sei, sei, tem que agradar mesmo Sei, presidente Sei, sei Sei, sei Boleiro apontando comigo de novo, cara De novo Mas eu pego ele De hoje ele não passa, pô É isso aqui mesmo Isso, é É um diálogo Que eu preciso ter com ele Ah, tu viu? Queria, presidente Aqui, ó, né? Tá louco, ó Jogo muito, ó Vários clubes, meu Ganhei vários títulos Ah, podia dar uma chance, né? Só agregar no teu time, né, meu? Tá louco? Jogador, né? Experi, né? Paulinho, Paulinho Ô, presidente Tudo bem? Tudo bem Paulinho, como que a gente tem que vazar? Calma, calma Tô falando que o presidente aqui é homem Paulinho Arrumei uns contatinhos pra nós Só que é jogo rápido, cara Você sabe, contatinho Então as mulheres estão Beleza Então, sabe, né? Ei, boleiro Tu tá aí, né, boleiro? O negócio que me paga, boleiro Você não se faz, pô Ei, boleiro De novo, boleiro Não sai com a gente, boleiro De novo, boleiro Ei, ei, boleiro Ei, o fogo Fogo, fogo, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Paga, boleiro Deixa o negócio Fogo, fogo Ai, eu não acredito O que aconteceu Pegou fogo na minha pasta Minha história Tudo foi água abaixo Como é que fizeram isso aqui Meu Deus do céu Não caga, demônio Tocaram fogo No minha história Sem muito da minha história Ferra Como é que fizeram isso? Tudo foi na minha história É Calma, gente Calma, gente Calma, cara Calma, calma Calma, calma Calma, porra Não, o boleiro me paga, pô Você aproveitou aí Pegou fogo aí e fugiu Mas deixa Eu vou pegar ele ainda Deixa pra mim Só não me quer Só não me quer Que que é isso, legal é Só não me quer Só não me quer Cê que é isso, legal é É o que, papai? Vai baixar a bola, juvenil E deixar do teu caô Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar